Fala pessoal, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui pra vocês pra mostrar o setup aqui, reduzido, que ficou com o chocolate e o Zoom MS50G. Então, mostrar o funcionamento, quando ele consegue funcionar bacaninha ali. Então, vamos lá, pra o vídeo não ficar muito longo. Então, esses sons que eu vou mostrar pra vocês, ele não tá timbrado, tá pessoal? Eu fui colocando aqui, ó, só pra você ter uma noção. Vou mostrar aqui. Olha só. Aqui no... Eu só coloquei um Noise Gate com a informação padrão dele. Aqui no Fender, olha só como que tá aqui, ó. O ganho é do jeito que veio no Zoom. Eu só setei o volume em 100% pra eu ter um parâmetro pros outros pre-set pra ficar tudo no 100%. Fizendo aí o Tube ali, que é a compressão de válvula. Opa! Aí, o... Olha só como que tá tudo fletado, ó. 50% em tudo. É agudo, médio e graves. Desliguei também a simulação de gabinete. E aqui no meu curvado aqui, eu só tô usando uma simulação de gabinete aqui. O Impulse Response. Esse padrão aqui, ó, de flat, tá seguindo pra todos os timbres que eu vou mostrar pra vocês praticamente aí. Tá bom? Então, assim, eu só montei a estrutura aqui pra mostrar o funcionamento do chocolate. Não tá timbrado os amplificadores, os timbres. Eu não coloquei... É... Não coloquei nenhum equalizador. Não tem nada. E eu tô gravando direto aqui do... Do... Do Cuvave. Ali tá saindo o cabinho. Eu tô ligando e gravando no tablet. E aqui na câmera do celular, eu tô mostrando pra vocês os pedais. Beleza? Então, é bem... Só pra mostrar mesmo o funcionamento do chocolate aqui. E como vocês podem ver ali o... O Cuvave ali, vai tá apenas com o IR acionado. Nem mais o efeito por enquanto. Então, sem mais delongas. Vamos lá. Banco 1. Preset A. Fender Clean. Tá lá. Fender Clean. Fender Clean. Fender Clean. Fender Clean. Beleza? Então, esse aí é um Fender Clean. Não vou ficar nem mostrando timbre aqui, captador nem nada. Que não é o objetivo. Só o funcionamento do chocolate aqui. Então, vocês viram ali. Eu mudei pro... Preset B. Onde eu tenho um Fender Clean novamente. E um Corso. Vamos lá. Aqui, pra completar esses outros pedais aqui, eu posso adicionar um compressor aqui, ó. Que vai funcionar lindamente. Apesar que ele não tá comprimindo quase nada, posso dar um ganhozinho a mais ali na compressão. E nesse Clean, eu posso também, se eu quiser, colocar um Drive aqui, ó. Beleza? Mas, no caso, se eu fosse colocar o Drive aqui, ó. Nem tá timbrado, tá vendo? Tá tudo bagunçado aqui. Eu não colocaria o compressor, porque já... Esse Distortion aqui já tem muita compressão pro meu gosto. E aí eu teria um som bem roqueirão com Distortion. E um... E um... Corso. Vamos lá pro... Preset C. Onde eu tenho, basicamente, um Fender. E um... TS9. Beleza? Então é isso aí. E o Banco 1, Preset D, eu vou ter um Fender e um Distortion. E aí ele tá bem secão, né? Não tem nada. Eu poderia fazer o que ainda? Eu poderia aqui no meu Cuvave, colocar um delayzinho de leve ali. Beleza? Beleza? Vamos pro próximo, então, pra gente dar uma olhadinha. É, agora eu vou subir aqui pro meu Banco 2. É... No meu Banco 2 eu vou ter... Vou desativar o delay aqui. Vou ter um Marshall Crunch. É legal que eu tenho a dinâmica, então eu posso limpar aqui o som, usando só o volume. Beleza? Próximo, o Banco 2 B. Ali eu vou ter um JCM já mais envenenado, purão. Só ele mandando o drivers. Beleza? E no C, eu coloquei um JCM pra solo. Tá com um delay e um pouquinho de... Vamos ver se lembra... É... Basicamente é isso aí que vocês conhecem. E aqui, depois, no D, eu coloquei um JCM com um Crybaby. E o Crybaby automático do próprio Zoom tá funcionando aí. Eu gostei pra caramba do resultado. E aí... E aí... É... Beleza, desculpa a minha técnica aí que eu tô bem ferrujadão, viu pessoal? Tá, então basicamente é isso, vocês entenderam aqui o funcionamento, como que fica e vou mostrar aqui uma coisa que eu acho legal desse funcionamento, por exemplo eu tô aqui no banco alto, é um Fender Clean, não tem nada mais, certo? Cara, aí eu pego aqui o meu Covei aqui, coloco um delay Posso pegar aqui o meu compressor, dou uma leve comprimida ali no... Posso ainda vir aqui no Covei aqui, ó, e colocar um pouquinho de reverb, que eu não gosto muito não só Pra mim já tá bom demais, e aí se eu quiser fazer uma salda eu posso ativar o meu... Cara, é muito versátil E aí, ah, não quero... tô numa base já, não vou fazer o solo Só desativar ali, poderia deixar esse reverb, como é pouquinho E eu gosto de ativar o compressor também, porque esse drive já tem bastante compressão E é isso aí Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Desculpa a bagunça Mas tô sem prática E é isso aí, pessoal Curte aí, valeu, obrigado Espero ajudar vocês aí com alguma coisa